No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de seis cuidados ao se fazer o jejum intermitente. Então o jejum intermitente, tem vídeo aqui no canal em que eu já falei a respeito do jejum intermitente. Eu sou um grande apreciador do jejum intermitente, procuro fazer o jejum intermitente praticamente todos os dias. Gosto muito do resultado da ação do jejum intermitente na imunidade, da ação do jejum intermitente na definição, na perda de gordura, na saúde como um todo. Então eu sou um grande apreciador, é uma prática já feita, já praticada há milhares de anos. Antes de Cristo já se fazia o jejum. Então eu realmente sou um grande apreciador do jejum intermitente. Mas hoje a gente vai conversar a respeito de seis cuidados que se deve ter ao jejum intermitente. E por que isso, doutor? Porque se não tiver o cuidado adequado ao praticar o jejum intermitente, embora o jejum continue sendo uma prática milenar e de grandes resultados, o paciente não terá tantos resultados assim. E em vez de perder gordura, vai acabar perdendo massa muscular, o que vai aumentar a flacidez, o que vai aumentar a celulite, o que vai aumentar o cansaço, o que vai diminuir a performance. Então são seis cuidados que nós vamos conversar hoje a respeito do jejum intermitente para que você, que faz o jejum, possa ter o máximo de resultado possível ao praticá-lo. Meu nome é Márcio Passo, sou médico, nutrólogo, trabalho com a medicina integrativa, pratico o jejum intermitente e recomendo bastante. E no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito desses seis cuidados. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe, aproveita e já se inscreve no canal, já me segue também no Instagram, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Seis cuidados ao praticar o jejum intermitente. O primeiro grande cuidado que você deve ter ao praticar o jejum intermitente é procurar se hidratar bastante. A hidratação tem dois grandes benefícios ao praticar o jejum intermitente. Ela tem um grande poder de desintoxicação, então o jejum intermitente é um momento em que o seu corpo está se desintoxicando, então ele também tem ação anti-inflamatória, ele também é importante no combate à obesidade por diminuir o processo inflamatório, ele também tem ação importante na própria enxaqueca, desde que bem feito e de forma equilibrada e com acompanhamento, porque se ele for feito sem acompanhamento ele pode piorar a enxaqueca, então é importante destacar isso, mas a ação anti-inflamatória do jejum pode também ter um efeito muito bom na enxaqueca, na desbiose intestinal, naquele indivíduo que sofre com constipação, naquele indivíduo que não consegue ter as suas evacuações todos os dias. Então o jejum tem uma importante ação anti-inflamatória, e quando se bebe bastante água, isso potencializa essa ação anti-inflamatória e de desintoxicação. Então quando você está fazendo o jejum intermitente, quando você está praticando o jejum intermitente da forma correta, da forma apropriada, o seu corpo está passando por um processo de desintoxicação. E se você fica 16, 18, 20 horas, 24 horas de jejum, nesse período o corpo está se desintoxicando, está diminuindo esse processo inflamatório. E se você consegue beber mais água, isso vai potencializar esse processo de desintoxicação, vai potencializar esse processo de diminuição do processo inflamatório. E o segundo grande benefício de você se hidratar bastante, por isso que é o primeiro cuidado que eu reforço nesse vídeo, é que o corpo, quando você bebe mais água, o corpo entende isso muitas vezes aumentando a sensação de saciedade. Então o hipotálamo libera a leptina, que é um hormônio que é o hormônio da saciedade, diminuindo a fome. Então você pode meio que burlar um pouco o seu próprio mecanismo de fome bebendo mais água. Isso vai garantir que você consiga aumentar o tempo de jejum sem consumir. Já que se você consumir uma fruta, consumir um suco, consumir alguma coisa do gênero, você vai acabar saindo do jejum. Então uma estratégia de você até mesmo aumentar o tempo de jejum e ao mesmo tempo garantir essa potencialização da desintoxicação é procurar beber mais água enquanto estiver fazendo jejum, estar sempre com a sua garrafinha de água. Isso vai te dar mais resultados. Então se você já bebe muita água fazendo jejum, aproveita e continua. Está fazendo muito bem. Se você não bebe, faça isso que você terá um grande resultado. Inclusive deixa aqui nos comentários depois a diferença que você teve. O tempo que você aumentou, a desinflamação. Inclusive se você, por exemplo, é muito inchada, tem muita retenção, isso é processo inflamatório. Beber água vai ajudar a desinchar. Por mais contraditório que pareça, assista o vídeo em que eu falo a respeito da retenção hídrica que você vai entender melhor. Segundo, cuidado ao fazer jejum. Você não deve compensar o tempo que fez jejum comendo mais. Então isso é um erro que muitos cometem. O paciente pula o café da manhã e ele entende que ele tem que comer dobrado no almoço. E não deve fazer isso. Você deve manter a sua refeição dentro da sua necessidade fisiológica no almoço. Então se você é acompanhado por um médico, por um nutricionista que te prescreveu uma quantidade de refeição no café da manhã, te prescreveu uma quantidade de lanche, uma quantidade no almoço, e você fez o jejum a manhã toda e por consequente a isso você não tomou o café da manhã e não fez o lanche da manhã, você não deve compensar isso no almoço. Você deve comer o almoço dentro da quantidade orientada. Caso você queira comer um pouco mais, até pode. Mas você nunca deve procurar fazer a compensação da quantidade de comida. Você nunca deve fazer a compensação calórica quando encerrar o jejum. Caso você faça isso, você vai perder uma grande parte dos benefícios que você conquistou nesse tempo de jejum. Isso é um erro muito comum. Muitos pacientes me questionando isso. Eu procuro dar essa orientação e agora eu estou disponibilizando essa orientação para todos aqui que me acompanham. Terceiro cuidado importante que você deve ter ao fazer o jejum. Sempre que for encerrar o jejum, além de não fazer essa compensação que nunca deve ser feita, você nunca pode encerrar o jejum consumindo um alimento com alto índice glicêmico. Você nunca deve encerrar o jejum consumindo um alimento com alto TO de carboidrato. O grande benefício do jejum é a diminuição da resistência à insulina. Então, mais uma vez, assista o vídeo, está aqui o link em que eu falo a respeito do jejum e você observará o grande benefício do jejum no controle da resistência à insulina, que é uma das causas da obesidade, que é a causa da estiatose hepática, que é a causa da própria diabetes e de tantas outras doenças. Então, o jejum, ele representa, ele é um momento em que o seu corpo tem uma pequeníssima liberação de insulina. A única liberação pelo pâncreas durante o período de jejum é apenas a insulina basal. Então, você não deve terminar o jejum consumindo um alimento de alto índice glicêmico, porque isso vai ter um efeito contrário e vai acabar prejudicando muito os benefícios que você conquistou naquele tempo de jejum. Quarto cuidado que se deve ter ao fazer jejum. Você deve procurar inserir na sua janela de alimentação, durante o período de janela de alimentação, ou seja, naquele período em que você não está em jejum, aquele período após o jejum, ou aquele período que antecede ao jejum, você deve estar sempre colocando gorduras na sua alimentação. Ah, doutor, mas eu sei que você fala muito da dieta cetogênica, mas eu não faço uma dieta cetogênica. Eu sigo uma dieta normal, uma dieta tradicional. Mesmo assim, você deve colocar fontes de gordura saudáveis nessa dieta, que pode ser a carne vermelha com gordura, que pode ser o abacate, que pode ser a castanha, que pode ser o ovo, ovo de codona, ovo de galinha. Então, existem várias opções, existem várias possibilidades que você pode estar utilizando, acrescentando fontes saudáveis de gordura na sua dieta durante o período de janela de alimentação. Você vai ver que dessa forma você vai conseguir aumentar o tempo de jejum. Quinto cuidado que você deve ter ao praticar o jejum. É fundamental que se tenha o acompanhamento profissional, seja do médico neutrólogo, seja do direcionista, para estar te acompanhando. Pacientes acabam fazendo jejum por conta própria, por tempo demais, sem estar fazendo a reposição adequada de vitaminas, sem estar fazendo a reposição adequada de minerais, e consequentemente acaba perdendo massa muscular. Perdendo massa muscular, por mais que você até perca um pouco de gordura, mas se proporcionalmente você perder muita massa muscular, o seu percentual de gordura não baixa. Ao contrário, em alguns casos, o percentual de gordura pode aumentar. Consequentemente, a flacidez aumenta, consequentemente a celulite aumenta. Então, é importante que se tenha o acompanhamento profissional, ou do médico, ou do nutricionista, para estar te orientando quanto à suplementação, para estar te orientando quanto à reposição de vitaminas e minerais, para estar te ajustando também à sua orientação alimentar. Que aí envolve algumas das dicas anteriores, que é você se hidratar bem durante o período de jejum, que é você não encerrar o jejum com alimento de alto índice glicêmico, e de estar sempre colocando uma fonte de gordura boa no período de janela de alimentação. E sexta e última dica, ou sexto e último cuidado que você deve ter ao praticar o jejum, é procurar, que na verdade está ligado à quinta dica, é você estar fazendo o uso da suplementação. Então, algumas suplementações podem ser feitas, inclusive, sem acompanhamento médico. Então, o uso do whey protein para estar ajudando a ganhar massa muscular, o uso da creatina, o uso do BCAA, o uso da glutamina, que são aminoácidos naturais, que você pode estar consumindo, que você pode estar adquirindo esses suplementos em lojas de produtos naturais, nas próprias farmácias de manipulação, farmácias convencionais, isso te ajudará a preservar a sua massa muscular, ou até mesmo a ganhar massa muscular. Porque você pode ganhar massa muscular, desde que você também tenha um treino de hipertrofia do lado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, em que eu falo a respeito do whey, da creatina, do BCAA, da glutamina, e que você pode estar assistindo para entender melhor. É importante que faça uso dessas suplementações, para não perder massa muscular. Porque nem sempre o peso que você está perdendo ao fazer o jejum, nem sempre é apenas de gordura. Você também pode estar perdendo massa muscular. E se estiver perdendo massa muscular, o que não é nada bom, você vai estar aumentando o percentual de gordura, por mais que o peso na balança esteja diminuindo. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, em que eu falo a respeito de cuidados ao se ter na prática do jejum intermitente, prática que eu recomendo muito, mas eu sempre recomendo com acompanhamento profissional. Se gostou do vídeo, se já pratica, se essas dicas foram úteis, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Tchau!